Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Levanta a mão aí, que a Pro agora quer ver. Quem está preparado? Quem está esperando por mais um momento de muita aprendizagem? Olha lá, hoje nós vamos continuar a nossa viagem lá pela África, né? Vamos continuar aí a nossa viagem descobrindo mais coisas aí sobre a África. E hoje a Pro trouxe um tema que é muito especial. Então, a nossa aula de linguagens, nós vamos continuar falando sobre contos africanos, tá? Olha lá o nosso tema, contos africanos, a lenda da Abayomi. Então, Pro, o que é, né? Como que vai ser a nossa aula hoje? Hoje a gente vai falar sobre a Abayomi. Que Abayomi é o que mesmo, Pro? É essa bonequinha aqui, ó, que ela é toda feita de pano, de tecido, corpinho, a roupinha, tá? Então, vamos lá? Vamos descobrir agora? Então, olha lá. A primeira coisa que a Pro quer falar com vocês, ó. A Pro trouxe aqui esse mapa. Será que o segundo ano lembra desse mapa? A Pro, inclusive, já mostrou aqui, né? Em outras aulas. Então, nós temos aqui, ó, esse mapa que a Pro está sempre mostrando a vocês. Quem lembra que mapa é esse? Levanta aí a mão pra Pro ver. Isso mesmo, olha lá. Esse aqui é o mapa do continente africano, tá? Então, ó, nós temos aqui, ó, pra mostrar até aqui pra vocês que essa partezinha aqui que fica mais separada é uma ilha, né? Que temos lá na África, que é muito famosa, que é a ilha de Madagascar, certo? E aqui nós temos, ó, o mapa do continente africano. E aqui tem até o nome de alguns países, né? Moçambique, Angola, enfim, tem o nome de vários países aí da África, tá? E relembrando uma informação que a Pro até já falou, mas que é sempre importante estar lembrando a vocês que é a África. Quando nós falamos África, nós não estamos falando de um país, tá? A África é um continente que tem vários países, tá bom? E aqui tá mostrando, ó, a África, né? O processo de saída dos africanos lá da África, lá dos países africanos e chegando aqui ao Brasil. Então, a rota, né? A Pro já falou isso pra vocês, que eles vieram em navios, que eram chamados de navios negreiros, lá pelo Oceano Atlântico. Olha lá, esse oceano aqui, ó, é o Oceano Atlântico, certo? Então, assim, os africanos chegaram ao Brasil, tá? Foram trazidos aí pelos portugueses contra a sua vontade. Bom, nós já vimos, né? Já falamos sobre a chegada dos africanos, como eles viveram aqui no Brasil. E nós estamos falando, né? Das heranças africanas, né? Que temos aqui no Brasil. E agora, a Pro vai dar continuidade também à nossa aula de língua portuguesa, de linguagens, né? Falando aí sobre os contos, tá? Bom, nós já falamos um pouquinho aí sobre os contos de fadas e já falamos sobre os contos africanos, né? A Pro trouxe alguns contos africanos para o segundo ano conhecer. E agora, a Pro vai trazer um conto que é muito especial, porque vai falar de um... Esse conto fala de um brinquedo africano, certo? Que é a boneca Abayomi, tá? Então, vamos ver. Vamos aprender mais um conto africano, que é sobre a nossa bonequinha Abayomi, tá? Então, vamos conhecer a lenda da Abayomi? Olha lá, a Pro vai colocar agora o vídeo, tá? Levanta a mão aí quem está preparado para mais essa viagem aí. Ah, muito bem. Quem já conhece, ó, a nossa personagem, a Pro já trouxe essa menina aí para falar um pouquinho aí, né? Sobre a lenda do tambor africano, não foi? Então, essa é a nossa companheira aí que traz várias informações aí sobre a África. A nossa querida colega Ayô. Então, vamos ver o que a Ayô vai falar sobre Abayomi? Vamos ver. Olha lá, a Pro vai botar o vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou a Ayô. E hoje eu vim contar uma história muito importante. Tanto para nós brasileiros, para conhecermos nossas origens, quanto para o povo africano, já que é totalmente parte de sua cultura. É a história da Abayomi, essa boneca preta que tem um significado enorme. O mundo de histórias! Na época da escravidão, eram trazidos em navios negreiros, mães com seus filhos e filhas. As crianças nem sempre ficavam com suas mães. Então, suas mães usavam como forma de acalmar as crianças durante a viagem e como forma de deixar-lhes algo de lembrança, uma boneca, feita com pano de suas saias, rasgado com as unhas e amarrados ou trançados, formando cabeça, braços e pernas. A Abayomi significa encontro precioso que traz felicidade. As bonecas são usadas como um amuleto, que quando entregue a alguém, simboliza alegria e felicidade. Agora que já conhecemos a história, vamos fazer a nossa própria Abayomi? Aqui, vamos precisar de dois pedaços de pano na cor preta, um maior e um menor. Um pedaço de pano colorido ou estampado e tesouro. Para começar, vamos cortar o pano preto no meio e até a metade dele, deixando uma parte inteira e duas separadas. Vamos dar um nó em cada uma das pontas, um para a cabeça e dois para os pés. O pedaço menor, vamos amarrar no pedaço maior e vamos dar mais dois nós para fazer as mãos. O corpinho está pronto. Vamos medir o vestido e fazer um furo no meio para passar a cabeça. Vamos pegar outro pedacinho e amarrar na cabeça. Esse será o turbante. Também vamos pegar um pedaço mais fino para amarrar o vestido e fazer a cintura da boneca. E está pronto. Agora, vocês podem fazer as suas próprias abalminhas. Gostaram? Compartilhem com seus amigos e familiares. Para que eles possam conhecer essa história e até mesmo fazer seus próprios encontros preciosos. Até a próxima. Tchau, tchau. Então, segundo ano, vocês viram, né? Agora, vocês ouviram aí um conto, tá? Pró, é um conto? Eu nem li o texto. Então, olha lá. Vocês lembram quando a Pró falou, né? Na última aula, que os contos africanos, eles são de origem, né? Eles são contados de maneira oral. Eles são falados, né? São passados aí de geração em geração de maneira oral. Então, a Pró trouxe esse conto, tá? Em formato de vídeo. Porque a nossa querida Ayo passou esse conto para vocês também de maneira oral, tá? E vocês também foram vendo ali algumas imagens mostrando ali a boneca Baiomi. Então, a Ayo contou para vocês, né? A lenda da Baiomi. Como é que essa boneca surgiu, tá bom? E como é que ela é feita, tá? Então, a Baiomi, essa palavra Baiomi significa ali encontro precioso. É uma boneca, né? Que segundo os africanos, elas representam ali alegria, felicidade, tá? Quando alguém dá uma Baiomi de presente a outra pessoa, né? Está desejando ali felicidade para aquela pessoa, certo? E a Baiomi, ela surgiu ali justamente durante esse período em que os africanos estavam sendo trazidos pelos portugueses, né? Para o Brasil. Então, como foi que ela surgiu para o... Bom, segundo a história ali da boneca, né? Que é a nossa querida Ayo, contou hoje aqui para nós. Quando os portugueses chegavam ali na África para pegar ali os africanos à força e trazerem para o Brasil, ele também trazia mulheres e crianças, né? Ele não trazia só homens. Ele trazia mulheres, crianças, idosos. Eles traziam vários africanos para o Brasil. Mas o que acontece é que muitas mulheres que já tinham filhos, elas não tinham direito de viajar junto com seus filhos, tá? E muitas vezes elas nem viam mais as crianças, porque quando chegavam aqui ao Brasil, muitas vezes eles eram vendidos aí para pessoas diferentes. A criança era vendida ali para uma pessoa e a mãe era vendida para outra pessoa. Como as crianças estavam sendo ali separadas da mãe, então as crianças choravam, né? Ficavam tristes. Então, o que era que as mães faziam ali para tentar acalmar essas crianças? Elas rasgavam os tecidos ali das suas roupas, tá? E aí faziam ali a boneca com os próprios tecidos, tá bom? Formavam ali a abaiomi. Então, a abaiomi surgiu justamente nesse período que os africanos vieram, né? Foram trazidos para o Brasil, certo? E agora, vamos ver aí algumas brincadeiras infantis na África e no Brasil, certo? Bom, nós vamos fazer... Essas são algumas brincadeiras infantis na África e no Brasil. Então, nós já vimos ali algumas brincadeiras que nós vimos na aula, inclusive de ciências humanas, tá? Como as brincadeiras ali matacusa, tem brincadeiras de roda. Então, não é só a abaiomi, né? Que é uma brincadeira africana. Existem várias brincadeiras africanas, tá? Então, temos ali, ó... Essa daqui nós já vimos ali, ó, na aula. Na nossa primeira aula, quando nós falamos ali de contos africanos, né? Sobre a lenda do Uruntu, certo? Então, nós temos várias brincadeiras aí que são heranças dos africanos aqui no Brasil, certo? Bom, olha lá, mais uma brincadeira. Nós já vimos, né? Essa brincadeira pega a cauda, né? Olha lá a brincadeira ali da cobra, né? Terra e mar... Olha lá, segundo ano, quantas brincadeiras legais, né? Enfim, agora a Pró vai fazer com vocês a leitura desse conto, tá? Que é o conto Bruna e a Galinha da Angola. A Pró vai agora ler com vocês esse livro, certo? Então, deixa só a Pró compartilhar aqui a tela, tá bom? Deixa a Pró compartilhar aqui essa tela rapidinho com o segundo ano. Vamos lá para a gente conhecer essa história? Então, segundo ano, olha lá, Bruna e a Galinha da Angola, tá? É o nosso conto de hoje, ó. É um livro de Gessilga de Almeida com ilustrações de Valéria Saraiva. Vamos lá? Deixa a Pró colocar a historinha. Olha lá. Bruna era uma menina que se sentia muito sozinha. Quando estava muito triste, ia para a casa da sua avó, Nanã, que chegara de um país muito distante e pedia-lhe para contar histórias de sua terra natal. Uma que ela gostava muito era do panô da galinha que sua avó trouxera da África. Ela sempre começava assim. Conta a lenda de minha aldeia africana que Oxum era uma menina que se sentia só. Para lhe fazer companhia, resolveu criar o que ela chamava de o seu povo. Foi assim que surgiu o coquim. Ou melhor, a Galinha da Angola deste panô. Olha lá a imagem da galinha. Bruna sonhou com a coquim descendo por uma corrente de ouro. Ela era muito engraçada. Trazia uma bolsa pendurada e com as suas patinhas espalhava a terra que caía do céu na terra. Olha lá. Bruna sonhando. Bruna ficou tão contente com o sonho que pediu a seu tio, que era um bom oleiro, que a ensinasse a trabalhar com barro. Foi assim que a Bruna modelou a galinha da Angola coquim e passou a brincar com ela. Assim, não se sentia tão sozinha. No dia de seu aniversário, Bruna, como de costume, foi à casa de sua avó. Grande surpresa a esperava no quintal. Era uma galinha da Angola que andava e gritava Coquim! Coquim! Era igualzinha a coquim do seu sonho, toda pretinha e cheia de pintinhas brancas. Bruna correu para sua avó e esta lhe disse Bruna, esta é a sua nova amiga, igual a da história de Oxum. Oxum, mandei vir para você. Agora, você não precisa mais perguntar com quem eu vou brincar. Você acaba de ganhar uma coquim de verdade. Olha lá a nossa personagem aí, brincando com a amiguinha. Bruna vivia muito feliz com sua galinha da Angola, que a seguia por toda a aldeia. Enquanto ela fazia suas galinhas de barro, Coquim se escava por perto. Mas, para sua grande surpresa, as outras meninas da aldeia que não brincavam com Bruna foram se aproximando e pedindo que ela deixasse também elas brincarem aí com Coquim. E foi assim que Bruna arranjou muitas amigas. Não só brincavam com ela e a Coquim, como juntas aprendiam a fazer vasilhas de barro e muitas galinhas iguaizinhas a Coquim. Quando as meninas ficavam cansadas, Bruna dançava com elas imitando a galinha da Angola e cantava uma canção que eu ouvia com sua avó, que sua avó cantava quando ela cantava as histórias de Ozum. Olha lá a música, o que era que essa música falava? Com quem eu vou brincar? Me sinto tão sozinha. Não fique triste, menina. Siga a Coquim, que novas amigas você fará. Olha lá a música que a avó cantava para ela, né? E foi exatamente aí o que aconteceu. Certo dia, a Coquim ciscou muito no terreno próximo à aldeia. As meninas que estavam com ela perceberam que ela puxava com seu bico alguma coisa e viram que era um botão muito bonito. Mais na frente, ela ciscou e achou um carretel que as meninas ajudaram a desenterrar e logo depois achou um anel. Mas a surpresa foi quando percebeu que Coquim batia com o bico numa tampa de metal. Olha o que será mais que ela achou. Olha lá! Bruna e suas amigas resolveram ajudar a galinha e descobriram um baú igualzinho ao do quarto da sua avó. Com grande esforço, elas o desenterraram e resolveram levá-lo até a casa dela. Quando vovó Nanã o viu, gritou cheia de alegria. Meu Deus! Vocês acharam meu baú que os carregadores perderam quando me mudei para esta aldeia! As meninas, surpresas, viram a avó de Bruna abrir o baú e retirar dele um grande panô, parecido com da história de Ozum, só que este, além da Coquim, tinha um pomba e um lagarto. Bruna esperou que sua avó se acalmasse e perguntou-lhe, Vó, por que a Coquim está junto com o pomba e o lagarto neste panô? Bruna, minha querida, conta a lenda da minha aldeia africana que estes foram os animais que ajudaram, vieram ajudar Coquim na criação do mundo e de meu povo. Coquim espalhou a terra quando desceu do céu para a terra. O lagarto desceu para ver se a terra estava firme e o pombo foi avisar os outros animais que já podiam descer para habitar aquele lugar. Esta é a história da criação do mundo que minha avó já me contava quando eu pintava panôs como este. Olha lá a imagem do panô. Bruna e suas amigas, depois da descoberta do baú, ficaram conhecidas por todos da aldeia e se juntaram na casa da avó para verem e ouvirem as histórias do panô que as meninas contaram. Então as pessoas começaram a ir para a casa da avó de Bruna para ouvir também essa história. Sua avó, muito contente, resolveu ensinar as crianças a pintarem tecidos como os que ela fazia na África. Isto fez com que a aldeia de Bruna ficasse muito conhecida. Olha lá os tecidos que a avó de Bruna pintava. Foi assim que todas as pessoas da aldeia de Bruna decidiram torná-la mais bonita e pintaram suas casas com as cores dos panôs da galinha da Angola. Olha lá as casas pintadas com as cores do panô. Um dia Coquem sumiu e todas as meninas saíram à sua procura chamado Coquem, onde você está? Com quem vamos brincar? Tanto procuraram que acharam bem escondidinha no mato. As meninas foram atrás dela e viram um ninho com um belo ovo que ela protegia e chocava. Tempos depois, cada menina da aldeia tinha sua galinha da Angola e até hoje o povo daquela aldeia conta a história de Bruna e de sua galinha da Angola para aqueles que compram os belos tecidos pintados pelas meninas. Olha lá. E aí, segundo ano, gostaram? Esse é mais um conto africano. Esse conto já fala da criação do mundo, segundo a lenda africana, como foi que o mundo foi criado. Então, ele fala da participação de alguns animais, como a galinha da Angola, o lagarto, o pombo, certo? E agora, deixa a Pró compartilhar novamente com vocês aí, os slides de hoje, tá bom? Que é para a gente voltar a discutir, a gente vai falar um pouquinho mais aí, novamente, sobre a nossa história de hoje, tá? Então, olha lá. Bom, nós vimos, né, que na história as meninas gostavam de brincar com a galinha, certo? Com o coquém. Então, elas brincavam muito com a galinha. E nós já vimos, né, que existem várias brincadeiras africanas, como jogos de tabuleiro, terra e mar, escravos de jó, pula a corda, o próprio elástico. Nós vimos isso em uma aula de ciências humanas, lembram? A amarelinha africana, ó, pingo, pingo, mata a cusa, jogo dos feijões, bonecas, olha lá, a mamba, né, que é o jogo da cobra, no meu ritmo. E o que mais, Pró? Além dessas brincadeiras, nós herdamos da África, né, além das brincadeiras, além das lendas, dos contos, ó, nós herdamos algumas palavras lá da África, ou seja, existem palavras que nós falamos aqui no Brasil, no nosso cotidiano, que nós nem sabemos que são palavras de origem africana. O Pró, e quais são essas palavras? Será que eu estou falando alguma palavra de origem africana e eu nem sei? Olha lá, vamos ver, quem já falou alguma palavra dessa, ó, abadá, abadá é uma palavra que a gente sempre fala, principalmente aí na época do carnaval. O que é abadá, Pró? É aquela roupa, né, que as pessoas vão para o carnaval ali, a roupa, né, que é vendida ali pelos blocos carnavalescos, certo? Então, abadá. Agora, ó, babá, babá, é uma palavra que a gente fala sempre, né, que é a pessoa ali que toma conta das crianças, ó, birita, cafundó, canjica, que a gente fala tanto aí, principalmente na época do São João, né, canjica, chepa, carimbo, ó, coque, dengoso, fubá, giló, sova, lambada, larica, matuto, machixe, miçanga, mochila, moleque, tagarela, zoeira, tanga, sapeca, pindaíba, e muito mais. Ó, aqui são só alguns exemplos, nós temos aí outras palavras africanas, né, que nós falamos no nosso cotidiano, né, cachaça, é, caruru, enfim, são várias as palavras africanas que nós falamos aqui, né, cachimbo, nós falamos aí no nosso cotidiano e nós nem sabíamos, né, que eram de origem africana. Bom, as palavras são formadas, lembram disso, ó, por letras e sílabas, tá, então falando em palavras, vamos lembrar, as palavras são sempre formadas, por letras e sílabas, tá bom? Então, olha lá, toda sílaba, o que a gente precisa lembrar, Pró, quando a gente vai falar aqui de formação silábica, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sílaba, tá? Toda sílaba tem uma vogal, mesmo que seja uma sílaba que tenha ali duas consoantes juntas, como por exemplo, deixa a Pró mostrar aqui na palavra, Bruna, que é a personagem do nosso livro, a gente tem duas consoantes, o B e o Rê, mas a gente tem uma vogal junto, ó, que é a vogal U, então toda sílaba tem uma vogal ali junto, tá bom? E as sílabas podem ser construídas de quatro formas diferentes, ó, então olha lá, a gente pode construir a sílaba que tem apenas a vogal, ó, a sílaba que tem a vogal, a consoante e a vogal, a sílaba que tem, ó, a consoante, a vogal e outra consoante, ou a sílaba que tem duas consoantes e uma vogal, então olha lá os exemplos, ó, vamos ver primeiro as sílabas que só tem vogal, então nas palavras África e Abayomi, a primeira sílaba, ó, só tem a vogal A, tá? Já nas palavras Karuru e Vatapá, ó, a gente tem aqui a primeira sílaba, ó, de Karuru, Kar, que é formada por consoante, mas vogal, já na palavra Kanjika, a primeira sílaba é formada, ó, de consoante, mais vogal e mais consoante, e na palavra Bruna ou Cravo, a gente já tem aqui, ó, duas consoantes juntas e uma vogal, mas observem que mesmo tendo, né, essas configurações aí diferentes de consoante e de vogal, todas as sílabas têm vogal, tá? Então, ó, vamos tentar agora, é, descobrir quais são essas palavras, então, essa, essa, essa brincadeira aqui lembra o jogo da forca, certo? Bom, pra facilitar, pra o que a gente pode fazer, a gente pode começar sempre falando as vogais, não é verdade? Porque fica mais fácil da gente descobrir, então, eu vou tentar aqui a letra A, será que tem a letra A? vamos ver se tem a letra A? Olha lá, apareceu ali uma letra A, e agora, ó, eu tentei também a letra E, apareceu a letra E, então, olha lá, apareceu o A e o E, será que tem a letra I também? Vamos ver? Ou será que não tem a letra I? Ah, tem a letra I, será que a gente já consegue descobrir? Será que tem a letra O? Vamos ver? Vamos clicar aqui, olha lá, segundo ano apareceu a letra O, será que agora a gente já consegue descobrir? aqui, aí eu acho que essa primeira palavra aqui está bem, né? Será que essa primeira palavra aqui é a palavra tecido? Ó, eu estou achando, ó, té, eu acho que aqui é tecido, o que é que o segundo ano acha? E aqui, ó, bó, segundo ano, será que é boneca? bom, vamos tentar, vamos tentar, vamos ver se vai aparecer ali, e segundo ano, a Pró tentou a letra C, para formar tecido, e apareceu realmente uma letra C aqui e aqui, aí eu tenho certeza agora, ó, segundo ano, te, se, dó, aí eu tenho certeza, segundo ano, aqui, é a palavra tecido, então, tem uma letra D, né? E aqui, ó, bó, é, cá, aqui é boneca, não é? Então, tem uma letra N, ó, apareceu a letra D, formou tecido, apareceu também uma letra H, olha lá, e uma letra A, segundo ano, filho, então, aqui é a palavra filhos, olha lá, boneca e filhos, então, aqui está relembrando sobre a lenda da Baiomi, que fala, né? Que a Baiomi era uma boneca, é uma boneca feita de tecido, onde as africanas faziam para, né? Distrair ali os seus filhos, durante a viagem, né? Agora, quais serão essas palavras aqui? Vamos continuar? Olha lá, essas já são relacionadas ali à nossa história, né? Apareceu ali a letra A, eu vou tentar a A, será que tem a letra E? Vamos ver? Não tem, mas apareceu a letra C, olha lá, ah, essa palavra aqui eu já sei, ó, segundo ano, será que é África? Olha lá, essa está relacionada à nossa história de Bruna, ó, apareceu a vogal I, aqui é África, ó, segundo ano, vamos lá, olha, segundo ano, que palavra interessante apareceu aqui embaixo, Brasil, só que está faltando ali a letra R, né? Para formar, vamos ver? E essa daqui, qual será? Vamos ver? Ah, olha lá, África e Brasil, a gente conseguiu completar, e essa qual será? Falta uma letrinha aqui, ó, é o nome da nossa personagem Bruna, a nossa personagem lá do livro, certo? Olha lá, a gente agora, ó, vamos fazer essa organização aqui das brincadeiras em ordem alfabética, então nós temos aqui o nome de vários jogos, várias brincadeiras africanas, ó, jogos de tabuleiro, pega a cauda, pula a corda, pronto, como é que eu organizo em ordem alfabética? Eu vou pegar as palavrinhas, sempre que começam, né? Com a letra A, coloco primeiro, depois com B, com C, com D, e assim por diante. Ô, Pró, mas eu tenho palavra com A e com B, mas eu não tenho nenhuma com C, o que é que eu faço? Não coloca com C, tem com a letra D? Se tem, coloca, se não tem, vai para a próxima letra, e assim, como ficou organizado, palavras com A, amarelinha africana, com B, bonecas, aí não tenho com C, não tenho com D, mas tenho com E, escravos de Jó, depois vieram as palavrinhas, ó, com G, jogos dos feijões, jogos de tabuleiro, depois com M, ó, mamba, mata, acusa, depois com N, no meu ritmo, com P, pega a corda, pingo, pingo, pula a corda, e com T, terra e mar. Assim nós organizamos, ó, todas as brincadeiras africanas, aí, em ordem alfabética. Agora, olha lá, vamos separar aí, as sílabas das palavras, olha lá como eu separo as sílabas de África, ó, amarelinha, bonecas, deixa para eu tirar a seta aqui, para facilitar a leitura, cultura, jogo, mamba, matacusa, pingo, pular e tecido. Observem, ó, África, que tem a primeira sílaba aí formada apenas por uma vogal. Já a amarelinha, ó, a gente tem lá na última sílaba, a formação, ó, do Nha, que é feita ali, ó, com duas letrinhas formando um único som. Cultura, a gente também tem, ó, aquela formação que a gente viu, que é uma consoante, uma vogal e outra consoante, tá? A mesma coisa que um pingo. Então, observem que as sílabas, elas podem se formar de diferentes maneiras. O que a gente não pode esquecer é, toda sílaba tem sempre uma vogal, tá bom? Então, segundo ano, ficou alguma dúvida na aula de hoje? Conta aqui embaixo, quem já conhecia, ai, a lenda da Abayomi, quem já conhecia também a história de Bruna, né, da galinha da Angola, é, essa linda, né, africana também, sobre a galinha da Angola, como a galinha da Angola ajudou no processo aí, segundo a lenda africana, né, de criação da terra, dos seres humanos, tá? Conta aqui embaixo pra mim, coloca nos comentários, e quem fizer a Abayomi, não esquece de pedir ao papai e a mamãe pra tirar uma foto, ou filmar, tá? fazer um vídeo, colocar lá no Instagram, e marcar a Secretaria de Educação, pra gente ver a sua Abayomi, tá bom? Segundo ano, beijo, até a próxima viagem aí pra África, tá? Tchau, tchau! Tchau!